Olá Glomurosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo de comprinhas, vou mostrar uns batons que eu comprei já faz um mês mais ou menos, um mês e meio, só que eu quis deixar acumular né, pra não ficar vindo fazer vídeo pequenininho também, nem muito grandão também, se vocês não gostam, mas também não vim fazer um vídeo de 5 minutos, porque é chato eu não gosto de vídeo assim muito pequenininho, e vim mostrar também uns dois produtos que eu ganhei no meu aniversário, cadê? Que foi em julho né, nós já estamos em, ui deixa eu arrumar aqui em agosto né, foi mês passado o aniversário, e aí eu ganhei das minhas amigas do fretado que eu pego junto com elas elas compraram esse perfume pra mim, o novo lá, Make B, o Tropical Colors, e é cheiroso, eu amei, amei, amei muito bom, e vocês sabem que eu sou suspeita a falar né, eu amo os perfumes do Boticário, amo, amo, amo mesmo de paixão, ó, e a embalagem dele é fofa, e lá vai eu querer espirrar, é sempre assim, ó, a embalagem dele é linda tropical mesmo, ó, e é muito, ai o cheiro é muito bom, e ele é florental especiado, especiado, tá? pra quem gosta de floral né, então, florental, é, flor com corental, uma coisa assim, florental pronto tá, e aí, deixa eu colocar aqui, e aí eu que também ganhei de uma amiga muito querida, que foi a Fê ela me deu essa sombra aqui da Mary Kay, a famosíssima Cinnabá, que eu tava ensaiando em comprar ela mas já faz um tempinho que eu tava querendo ela, ó, e vocês já conhecem né, adorei os presentes, muito obrigado minhas glamurosas lindas, e eu comprei uns batons no mês passado, mais ou menos mês passado, tá aqui eu vou mostrar pra vocês, tem mais uns batons que eu comprei, mas não lembro se eu mostrei, se eu não mostrei então, não vou mostrar, porque eu não sei, pode ser que eu tenha mostrado em videocomprensa por isso que é ruim, você comprar algum produto e deixar guardado, você acaba misturando com os outros e você não sabe o que comprou aí fica meio chato né, depois você vir aqui querer mostrar mas aí eu comprei esses três batons aqui, ó, é da Ruby Rose eu não, eu acho que eu não fiz post deles ainda no blog, eu não lembro, que eu já fiz post de muitos batons mas não lembro se eu fiz desses aqui, ó a embalagem deles, tão falando que é igual da Maybelline, ó eu tenho aqui até um da Maybelline, deixa eu ver se tá aqui eu vou pegar pra vocês verem, peraí eita, e derruba tudo e derruba tudo ó, esses é da Ruby Rose e esse aqui é da Maybelline, ó tá vendo, ó, a comparação, ó e a embalagem é igual só que da Ruby Rose, ó não sei se tá dando pra vocês verem vem o nome aqui, Ruby Rose e na Maybelline não vem nada escrito só aqui, ó que vem 307 e o nome do batom, que esse aqui é voo de vermelho e aqui, ó, a diferença, tá? a diferença tá aqui embaixo também, viu? mas em cima, ó olha só idê, só que esse aqui é um pouquinho mais forte, né, ó mas é idêntica, 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 idêntica os batons da Maybelline viu, ó então eu comprei três cores cada cor eu paguei R$3,99, tá? ó, R$3,99 e vou mostrar a primeira cor pra você a cor 1 que é essa daqui, ó ó assim, embalagem normal e essa daqui, ó, tá? é um vermelho lindo, 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 ó eu não vou fazer swatch porque agora, como eu estou mexendo no blog mesmo aí eu deixo pra fazer no blog pra vocês se eu não fiz, eu vou fazer ainda esse aqui é a cor 15, tá? a embalagem dele é roxinha e todos eu paguei R$4,00, tá? esse aqui é um lilás um meio rosado, ó lindo e eles parecem parece que eu já usei eu fiz swatch e coloquei lá no Instagram parece que eles são cremosos e em compensação dos batons da Maybelline esses aqui é R$4,00 e esses aqui é R$23,00 ah, no caso aqui, perto de casa eu pago R$17,00 e o último é a cor 16 que é esse rosa lindo, ó maravilhoso, tá? aí continuando com batons só batons, só batons, só batons tá? eu comprei quatro da Belly Angel não sei se vocês conhecem essa marca eu já fiz vídeo com eles aplicando eles em vídeo parece que foi eles não tenho certeza e vou fazer post no blog também, ó são esses quatro batons ixi, agora eu não lembro o preço porque eu tirei da embalagem ó são esses quatro batons da Belly Angel, tá? Belly Angel essa marca aqui e vamos começar com a cor 2 ó pro vídeo não ficar muito comprido ó esse aqui é um rosa um pink maravilhoso e vem, ó um ó vem um desenho de uma borboleta aqui, ó então essa é a cor rosa que é o 2 aí a próxima cor é a 5 ó a 5 que é esse vermelho maravilhoso vermelho tomate, ó lindo, lindo, lindo aí tem a cor 6 que é um salmão clarinho clarinho, clarinho, clarinho tá? e tem a cor 7 que é a última que é um lilásinho ó tá? e todos eles cheiram chocolate mais ou menos isso é um chocolate bem gostoso e aí eu comprei 3 da Felicitar também aqui perto de casa agora tá vendendo e eu não tirei da embalagem, né mas vocês me perdoem, tá? e aqui perto de casa tá 10,40 o batom da Felicitar eu comprei o 131 eu ainda não usei tá até na embalagem porque eu quis mostrar pra vocês olha só ai que lindo o 131 é maravilhoso é a Maze eu acho que é assim que fala a Maze o nome do batom e a cor é Diva logo logo poste no blog aí eu comprei o 86 ó que é o sexy olha só o vermelho lindo maravilhoso lindo, lindo, lindo lindo todos 10,40 glamourosas e o último é o Hot Parting acho que é Hot Parting não sei 104 acho que vou ter que dividir o vídeo eu vou deixar esse aqui só como compras de batons é melhor senão vai ficar muito comprido eu tenho mais coisas pra mostrar pra vocês e esse aqui é o 104 esse aqui nossa olha esse aqui meu Deus do céu e é diferente cadê esse aqui é um vermelho escuro ó ó esse aqui é um vermelho mais fechado ó esse aqui já é um vermelho mais cheguei tá vendo esse aqui já é puxado pro ó pro vermelho mais assim mais sangue mais escuro é lindo ó maravilhoso meu Deus tô amando esse batom da Felicitar nossa muito bom aí eu comprei quatro da Anaconda tá quatro da Anaconda e aí eu comprei um repetido tá eu comprei um repetido e aí eu vou mandar esse esse que eu tava pensando em fazer assim ó em cada vídeo de comprinhas ou a cada dois três vídeos que eu fizer não sei eu vou ver direito mas primeiramente eu vou fazer assim eu tô querendo mandar um brinde pra alguma alguma glamourosa tá mas calma glamourosas calma que todas vão ganhar tá isso que eu pretendo a minha meta é dar brindes pra todas vocês tá alguma lembrancinha minha alguma coisa assim tá então eu comprei três batons da Anaconda ó então esse vídeo vai ficar como vídeo de comprinhas de batom tá porque tem muito batom e já tá em dez já então tem outras coisas pra me tá mostrando não vai dar tempo então eu vou fazer assim ó eu comprei três batons da Anaconda correto ó três batons da Anaconda e eu comprei um igual que é esse aqui ó é o batom platina mate ó eu comprei dois igual é dois igual só que eu não abri um foi até um vídeo que eu tinha feito lá mas eu nem nem acabei concluindo porque a bateria descarregou acho que sei lá e aí eu vou mandar algum esse batom aqui pra alguma glamourosa e eu vou fazer assim a primeira glamourosa mas isso eu vou falar no final do vídeo tá eu vou mandar pra alguma glamourosa vou ver se vai dar certo fazer isso então eu vou mostrar os batons né e deixar de lero lero vamos começar com esse aqui esse aqui é batom hidratante love mate e outra coisa tá escrito que eles são mate esses batons da Anaconda não são mate tá não são mate são super cremoso super cremoso mesmo e eu não gostei sinceramente eu não gostei olha só esse aqui é o rosa uma rosa clarinho e citilante fica super transparente nos lábios o mais ou menos que ficou mesmo foi esse aqui ó esse aqui é o love mate esse aqui é o candy esse aqui é o candy esse aqui é o candy tá eu nem falei direito pra você esse aqui é o candy é batom hidratante já tá falando batom hidratante candy mate mas não tem nada de mate é só hidratante esse aqui é o love mate o mais ou menos é esse aqui tá mais ou menos mate é esse aqui e o último é o o violeta mate tá ó é lindo esses batons lindo 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 eu fiz um vídeo aplicando acho que eles mas foi nesse vídeo que eu ia falar que eu ia mandar o batom mas a bateria acabou e aí eu vou finalizar nesse vídeo aqui tá o que eu ia concluir naquele outro aí eu comprei um batom da Dylos é mate tá deixa eu mostrar aqui esses são mates mates ó mate quer dizer né mates a embalagem é super fofa ó muito linda o que que vem aqui na embalagem é uma rosa mais rosinha e é o sutil o número 56 não sei se vai dar pra vocês verem peraí ó tá vendo é o sutil então vamos ver ele é lindo ele é lindo esse batom olha só ó lindo maravilhoso olha só muito lindo ai gente eu sou a louca dos batons mesmo não adianta deixa eu arrumar aqui isso podem me chamar de loucas do batom porque eu sou a louca do batom aí eu comprei um da marca Vult tá um da marca Vult que foi o número 3 que é esse aqui ó que é mate então eu fiz uma comprinha de batons bem mesmo bem ó esse aqui ó ele é mate eu vou aplicar esse aqui porque ele ó olha só lindo né maravilhoso ah os preços hum então os preços varia esse aqui foi acho que foi 15 os da Belly Angel eu acho que foi tudo 2,50 se não me engano os da Felicita eu falei 10,40 os da Anaconda acho que foi 5 e pouquinho 6 e pouquinho esse aqui da Dylos foi acho que se não me engano 7 ou 8 é nessa faixa glamourosa os preços desses batom estão mais ou menos nessa faixa o da Ruby Rose eu falei que é 4 e da Maybelline é 17 que eu pago aqui perto de casa ok então os preços já tá tudo certo aí eu comprei esse aqui também da Louis Ansi ó eu não sei se é assim que pronuncia eu fiz até post no Insta com ele e com outro também da Dylos eu acho da Dylos ou da Max Love e vou fazer eu fiz comparação eu tenho um vídeo também que a gente tá postando semana que vem ontem eu não postei vídeo me desculpem me desculpem eu cheguei super cansada e acabei indo pro show do Bruni Marrone é tudo de bom o show do Bruni Marrone Chitãozinho Chororó quem não gosta me desculpem mas eu amo 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 eu tava louca pra ver o Bruno olha que eu tava super cansada eu falei pro meu marido eu não vou eu não vou pro show porque eu tô morta 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 eu sinto muito mas só de pensar que eu fiquei assim nossa eu vou perder de ver o Bruno infelizmente não deu pra me ver eles de pertinho porque eu queria ficar na mesa e as mesas já estavam todas vendidas já que é a mesa ouro tava tudo vendido os camarotes também eu não gosto de ficar em camarote eu gosto de ficar de frente ao palco que é pra me ver o artista bem de perto cantor lógico todos os shows eu gosto de ficar bem pertinho então infelizmente não deu pra gente ficar perto deles a gente ficou na área VIP mas ficou muito um pouco longe mas não vai faltar oportunidade pra eu assistir outros shows dele que o meu senhora vê o show do Bruno e Marrone e eu ainda vou ver um dia bem de pertinho eles e vou compartilhar tudo com vocês e Chitãozinho também e vai ter show do Lua Santana vai ter show do Gustavo Lima vai ter show do Eduardo Costa e Leonardo Cabaré também aqui vai ter show do Zezé e o que eu puder eu vou querer ir em todos e vou estar compartilhando tudo com vocês eu sou a louca do show também amo shows meu marido gosta também gosta nossa, tudo de bom e aí eu cheguei aí eu cheguei eu tô do serviço super cansada meu marido chegou do serviço também e chegou cedo e vamos e vamos e eu não queria ir eu já fiquei emburrada porque eu tava cansada e sabe como é mas acabei indo foi gostoso e tô compartilhando aos pouquinhos com vocês no Insta, tá? espero que vocês estejam gostando ó inclusive eu fui até com essa blusa pro show eu falei assim ah, eu vou gravar com ela, né? porque eu nunca gravei vídeo com essa blusa então eu fui com essa blusa pro show ó voltando, né? o foco aqui e já são 17 já e eu falo muito ó e esse aqui é da Louis Anse esse aqui é o rosa duzentos e... duzentos e três gente, tô cega ó esse rosa aqui, ó, tá? eu falei que eu não ia fazer isso ótimo mas tô acabando fazendo, né? eu vou fazer esse aqui da Dylos pra vocês também ver ai, que lindo ai olha só esse aqui é o da Dylos que lindo que lindo que lindo amei, amei, amei mesmo eu tô fazendo deles porque eles são um só, tá? aí, ó eu comprei um da Shines tá? inclusive no outro vídeo de comprinhas que eu vou fazer eu também comprei mais três batons da Shines tá? então eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo nesse não vai dar mais ó então esse aqui vai ficar só como compras de batons tá? batom líquido da Shines esse aqui é o Flick Flack ó Flick Flack ó e essa cor aqui, ó muito lindo eu estou amando nossa vocês veem eu sou louca, louca por batons líquido louca, louca, louca aí semana passada eu comprei dois da Ricoste ó vocês devem ter visto eu postei no Insta também eu estou apaixonada por esses batons meu Deus do céu e estão fazendo o maior sucesso no meu serviço porque eu apareci com eles e minhas colegas tudo ficaram loucas e eu mais ainda eu quero todas as cores são 21 cores eu quero as 21 esse aqui é o Diva ai gente esse Diva é tudo é tudo é tudo é tudo lindo, lindo, lindo de viver que nem a Claudinha fala e eu vou fazer um swatch aqui pra vocês ai tudo de bom olha só ó esse aqui ó e nesses batons da Ricoste eu paguei 20 reais vocês vão falar nossa que caro é caro eu fui na lojinha essa semana e não achei da Ricoste eu achei da ai não lembro eu vou mostrar no vídeo comprei pra vocês eu sei que eu achei ou eu achei da Louisanne se parece da Jasmine foi da Jasmine que eu achei e eu vou mostrar pra vocês da Ricoste infelizmente eu não achei batons da Ricoste então eu vou comprar com uma colega minha que trabalha comigo é o jeito é caro mas fazer o que e eu comprei esse aqui ó esse aqui é lindo também esse aqui é o Zap Zap ó ai ele é maravilhoso deixa eu fazer um shotinho básico aqui pra vocês ó e essa cor aqui esse aqui é a Diva olha que cor linda esse da Diva ó esse aqui é o Zap Zap então Glamuroso olha só isso porque eu queria fazer o vídeo tudo junto de comprinhas mas não vai dar certo eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou vir mostrar os outros as outras coisas pra vocês tá de de comprinhas que eu fiz tá bom esses foram as minhas comprinhas de batons tá então vai ficar comprinhas de batons tá bom e aí eu vou escolher eu não eu ia fazer assim eu ia falar pra uma de vocês é a primeira escrita a primeira postar um comentário aqui e eu ia mandar esse batom mas não vou fazer isso não eu vou escolher uma Glamurosa eu não vou fazer sorteio não é sorteio tá pelo amor de Deus eu vou escolher uma Glamurosa e vou mandar esse batom da Anaconda e mais algum mimo mais alguma lembrancinha não é presente tá é um mimo uma lembrancinha pra alguma Glamurosa vou ver qual tá qual das Glamurosas e aí depois eu falo pra vocês tá bom no Insta vou tá falando no Insta no Youtube eu não sei se eu posso eu não sei se eu vou falar porque eu vou gravar um monte de vídeo hoje mas eu vou ver no próximo vídeo quem sabe eu falo pra vocês mas eu vou escolher uma Glamurosa ainda ou segunda-feira eu falo pra vocês no Insta tá com a Glamurosa que eu escolhi pra mandar o mimo tá bom ou então eu falo só pra Glamurosa só tá bom ó eu vou ver direitinho eu vou mandar esse batom aqui e mais alguma coisa tá bom isso é uma forma que eu quero fazer com vocês pelo carinho que vocês dão pra mim pelos comentários maravilhosos por você estar assistindo meus vídeos por você estar me aturando esse tempo todo então é uma forma que eu quero fazer pra tá deixa eu pegar aqui pra tá ajudando pra tá ajudando pra tá demonstrando pra vocês que eu também gosto muito de vocês gosto desse carinho todo que vocês passam pra mim tá então é é uma uma forma de de gratidão de de amizade com vocês tá Glamurosa então é isso eu vou escolher uma Glamurosa e eu não acho que eu não vou falar pra ninguém eu vou falar só pra ela mesmo tá eu não sei se vocês quiserem que eu fale que eu divulgue eu divulgo lá no Instagram quem for a Glamurosa que eu vou mandar um mimo tá bom mas eu acho que eu vou divulgar no Instagram é melhor mas aí fica assim tá eu vou escolher a Glamurosa vou mandar esse batom da Anaconda e mais alguma coisa tá bom beijos e até o próximo vídeo tchau tchau e é de cumprinhas também tá esse foi de batons beijos cliquem em gostei se inscrevam pra quem não é inscrita você recebe o vídeo em primeira mão deixe seus comentários que eu amo responder beijos oh peraí é de cumprinhas